Gente, eu estou aqui na Sonho de Anjo, na parte de móveis, no segundo andar, que quem não conhece ainda é espetacular. Eles têm várias linhas e hoje eu vou estar falando de uma em especial, que é a linha Le Classe. Ela é inspirada no tradicional estilo clássico francês, Luiz XV. Então, a linha Le Classe, ela apresenta traços leves, traços graciosos, combinados com curvas sinuosas, que transmitem muito movimento e muita elegância para o móvel. E os acabamentos são fiéis ao estilo original. Os pés em cabriolet e o ornamento entalhado na cabeceira. Então, assim, o berço vira uma minicama e ele tem duas versões, que é caramelo com aplicação em palha. Ele pode ser nesse estilo ou pode ser também caramelo com estofado. Então, você tem essas duas opções que você pode vir, inclusive, aqui e escolher se você prefere em palha ou se você prefere ele em estofado. E essa versão do berço, que vira uma minicama, acaba sendo muito versátil. Então, praticamente, você tem duas peças em uma. Quando você precisa, você está usando o berço. A partir do momento que a criança cresceu um pouco e quer uma minicama, ele se transforma em uma minicama e o móvel é bárbaro, é muito clássico e é um estilo que vem há muito tempo e que conquista muita gente. Então, para quem gosta desse estilo, linha Le Classe aqui na Sonho de Anjo.